Música Gente, bom dia! Queria aqui agradecer a presença de todas e todos. E... Vamos começar, né? Olha o meu amigo João aí. Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Na condição de presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, declaro aberta a sexta audiência pública com o objetivo de debatermos e avaliarmos a situação da primeira infância no estado do Rio de Janeiro. Queria convidar para compor a mesa a minha amiga, a minha parceira, a deputada Carlos Machado. Carla Machado. Queria também convidar para compor a mesa também o meu parceiro, que também foi um dos mentores dessa audiência pública, que pediu essa audiência pública para debater esse assunto da primeira infância, doutor Rodrigo Azambuja. E hoje nós vamos ter palestrantes aqui para brilhantar a nossa audiência, e depois nós vamos ter a discussão, abrir a palavra para a discussão. Então, eu convidaria os palestrantes também para compor a nossa mesa aqui, que seria a primeira, doutora Carolina Terra. A doutora Carolina é minha vizinha, da cidade vizinha a nossa. Eu sou de Volta Redonda, doutora Carolina de Resende. Então, nós somos vizinhos lá. Doutora Carolina é graduada e mestre em serviço social, pela PUC do Rio de Janeiro, com especialização em andamento em Direito Internacional e Direitos Humanos, pela PUC de Minas. Queria também convidar para compor a mesa a professora doutora Maria Fernanda Rezende Nunes. Doutora Maria Fernanda é professora titular livre em Educação Infantil do Departamento de Didática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Também para compor a nossa mesa, queria convidar a doutora Viviane Alves Santos Silva. que é, doutora Viviane, promotora de justiça titular da Promotoria de Justiça de Família de Mesquita, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, doutora Viviane. E também gostaria de convidar para compor essa mesa a doutora Luciana Pereira Curumbach Carvalho. Não sei se eu falei certo, Curumbach. Doutora Luciana também é promotora de justiça titular da primeira Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São João do Meritino, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Queria aqui registrar a presença a Lene Armanda, representante do secretário doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, doutor Luizinho. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Registrar a presença da Raquel Santos Pereira, que é juíza de direito, doutora Raquel, juíza de direito, coordenadora do projeto Primeira Infância. Obrigado pela presença. Meu amigo Cícero Lisboa, que faz parte do gabinete da deputada Gisele Monteiro, deputada Gisele Monteiro, faz parte dessa Comissão da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa. Estamos aqui com a Carla Monerati, que é da Seduc. Obrigado pela presença. Guilherme Bastilima, que é do gabinete da Verônica Lima, nossa deputada, parceira também. Daqui a pouco eu vou registrando as demais presenças, presentes, e vão chegar também. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Está aqui minha amiga Dalva, representando o nosso deputado Luiz Paulo, líder do meu partido, meu amigo. Obrigado pela presença, Dalva. gente, o mês de agosto é o mês de conscientização da primeira infância, que abrange criança de zero a seis anos e suas famílias. No município do Rio de Janeiro, tem 441 mil crianças entre zero e seis anos, de acordo com o último censo. Isso aqui é só no município do Rio de Janeiro. Não é isso, Cátia? Com a finalidade de cumprir um dos papéis do Legislativo, de evidenciar, discutir e promover reflexão sobre as questões da primeira infância, é que estamos promovendo essa audiência pública, que nos trará dados de extrema importância. No Estado do Rio de Janeiro, conforme dados do Cadastro Único, há pelo menos 36 mil crianças em situação de pobreza ou extrema pobreza, não atendidas pelo programa Bolsa Família. Estão inscritas no Cadastro Único, mas não recebem o benefício do Bolsa Família. A maioria das mortes de crianças até um ano ocorrem por causas evitáveis. Isso também é um absurdo, não é? A gente podendo evitar que as crianças morram e, infelizmente, ainda acontece isso no nosso Estado. Os aspectos nutricionais precisam ser olhados com atenção, pois a taxa de crianças até 5 anos com peso abaixo do esperado também é muito alta. A questão da alimentação. precisa lembrar também a necessidade de implantação de novas creches e o aumento de vagas para a pré-escola e dizer que a humanização, o direito de brincar, a prevenção de acidentes e doenças e a valorização dos profissionais que atuam com o eixo público também são questões prioritárias nessa nossa discussão aqui. Uma coisa que a gente precisa investir o poder público tanto estadual, federal e, principalmente, o poder público municipal é a questão da creche em tempo integral. Existe falta de vaga em creches e, quando tem, não oferece em tempo integral. Isso também é uma grande perda para a família. No Estado, ainda existem municípios que não participam do programa Criança Feliz e Família Acolhedora. Precisamos incentivar os gestores municipais a levar esse projeto para seus municípios. São projetos federais que o Estado implantou e ajudou os municípios a implantarem, mas, apesar do governo federal encaminhar verba para os municípios, principalmente no Criança Feliz, mais da metade das cidades do Estado do Rio de Janeiro não aderiram a esse programa, que é um programa que atende realmente o que nós estamos discutindo aqui, que é da criança de zero a seis anos. Então, era importante que os municípios aderissem a esse programa. Eu tenho uma experiência porque eu fui secretário de assistência na cidade de Volta Redonda e conseguimos implantar esse projeto lá que vem dando resultados positivos. E a Família Acolhedora também é um projeto que já mostrou que é um projeto vitorioso, que deu certo, também implantamos na cidade de Volta Redonda, tem outras cidades do Estado que tem o projeto Família Acolhedora, onde a criança, em vez de ser institucionalizada, passa um ano com a família e dali ela é levada a voltar a sua família se for o caso, se a gente conseguir em um ano que a família de origem seja reestruturada. Também é um projeto vitorioso que deu certo e conseguimos encaminhar várias crianças para a família acolhedora que já se retornaram para a sua família de origem. E, infelizmente, tem municípios do Estado do Rio de Janeiro que não aderiram a esses projetos, que, inclusive, existe verba federal para que ele seja aplicado nas cidades. Na certeza de que a infância é uma fase determinante na formação moral e no desenvolvimento psicosocial das nossas crianças, que se reflete de forma decisiva nas demais etapas da vida, é que é evidenciar, discutir, promover essa reflexão com o nosso especialista aqui presentes, com os representantes do sistema de garantia de direitos, com as organizações da sociedade civil e com o público em geral se faz importante. Então, nós estamos aqui focados para tentar melhorar o dia a dia e a qualidade de vida das crianças nessa audiência pública. Resta dizer que todo recurso aplicado em cuidados com as crianças na primeira infância terá como resultado uma sociedade mais justa e qualitária. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, reafirmar o nosso desejo de melhorar a qualidade de vida dessas crianças e das famílias, crianças e famílias que têm crianças de zero a seis anos, e a gente precisa realmente ter um cuidado especial que são o futuro do nosso Estado e do nosso país. Para iniciar a nossa discussão, eu queria, primeiramente, passar a palavra para a minha parceira, minha grande amiga, que faz membro, membro titular da Comissão da Criança, da Adolescente, da Pessoa Idosa, que tem uma experiência grande no Executivo, já foi prefeito por mais de três mandatos, a minha amiga deputada Carla Machado. Bom, primeiramente, saudar a todos, desejar um ótimo dia, que sejam bem-vindos a essa casa, cumprimentar esse grande parlamentar, presidente da nossa comissão, o deputado Mourinho Neto. muitas vezes eu falo do quanto eu me orgulho em fazer parte dessa comissão presidida por ele, dada a sensibilidade desse deputado diante dos problemas afetos às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos idosos. Saudar aqui à mesa doutor Rodrigo Azambuja, que muito nos honra estar sempre conosco, estar sempre participativo nessa luta, e agradecer todo esse apoio extremamente necessário para nós parlamentares, que formulamos aí as políticas públicas, legislamos em torno disso e sabemos o quanto o senhor é dedicado nisso. Também cumprimentar os palestrantes, a doutora Carolina Terra, a professora doutora Maria Fernanda Rezende Nunes, a doutora Viviane Alves Santos Silva, doutora Luciana Pereira Grumbasch, não sei se fala assim, Grumbasch Carvalho, e dizer que nós estamos aqui também para aprender e poder desenvolver nosso trabalho da melhor forma, cumprindo a nossa obrigação parlamentar, que tem como objetivo o bem comum, principalmente dessas crianças. A primeira infância é muito importante, é como se a gente estivesse construindo edificando uma casa. Então, ele é o alicerce. Se não for trabalhado devidamente, com certeza, a gente não vai ter uma boa construção no futuro. E a preocupação tem que ser redobrada. Aqui é o momento em que as crianças estão desenvolvendo, o que mais desenvolve os aspectos mentais dela. e todo o ambiente interfere muito na formação desses seres tão puros, tão inocentes, e que não sabe se defender sozinhos. A gente, infelizmente, não é só a nível de estado do Rio de Janeiro, mas é a nível de país, a gente vê que muitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, não têm as vagas disponíveis em escola, mesmo sendo uma obrigação constitucional. e quando a gente vê problemas afetos a isso, principalmente no ensino fundamental como um todo, a gente vê que muito mais acontece nas creches também, que é um período tão importante para a socialização, para o desenvolvimento mental, para o desenvolvimento emocional das crianças. Eu falo que a gente precisa rever esse processo educacional e realmente termos uma educação libertadora, onde a gente comece a trabalhar também a questão de valores, que muitas vezes as crianças estão inseridas em lares onde elas lidam no dia a dia com a violência doméstica. E a criança, desde o útero materno, ela sofre essas influências. Então, eu acho que é por demais, deputado Munir, essa audiência, para que a gente possa estar trabalhando melhor. Quando o senhor fala dos benefícios que não alcançam essa criança e a gente sabe da desnutrição que acontece em termos... No geral, a gente fica muito triste porque essas crianças podem não estar matriculadas na escola, mas essas crianças precisam de uma alimentação saudável. Hoje, inclusive, nós vamos instalar a nossa frente parlamentar em defesa do autismo. Eu e Munir estamos juntos também nessa frente. E a gente vê a quantidade de crianças que estão nascendo com esses... com essa síndrome, com esses distúrbios, e que dependem muito dos estímulos, dos estímulos necessários nessa fase tão importante para o crescimento e desenvolvimento dela. Então, quero dizer que nós estamos aí à disposição. Nós vamos estar sempre unidos com aqueles que realmente querem o melhor, com esse propósito de ajudar aqueles que mais precisam e, principalmente, às crianças do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito sucesso para todos nós nessa audiência pública, que nós saímos com propostas para que a gente possa estar junto com o deputado Munir, encaminhando e melhorando a qualidade de vida e o futuro, o futuro da nossa sociedade. Futuro melhor. Muito obrigada, Munir. Obrigado, minha amiga deputada Carla Machado. Queria registrar a presença da Elma Ribeiro, que é assessora da deputada Tia Ju. Tia Ju, nossa deputada, é vice-presidente dessa comissão. Obrigado pela presença, Elma. Queria que... A deputada Tia Ju já tinha um compromisso assumido, então ela não pôde comparecer nessa audiência. Nossa vice-presidente da comissão. Cumprimentar aqui, agradecer a presença de Alain Caldas, representando o deputado... deputada... Deputada... Marta Rocha, nossa parceira também, Marta Rocha. Eu queria aqui convidar para fazer parte da mesa o nosso deputado Ottoni de Paula Pai, que também é membro dessa comissão, membro titular da comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa. Iniciando a fala sobre esse tema tão importante, nós vamos pedir aos palestrantes para fazer uso da palavra entre 10 a 15 minutos, para a gente depois abrir a palavra para discussão e para pergunta. A primeira palestrante dessa audiência vai ser a doutora Carolina Terra. Doutora Carolina, minha vizinha. Bom dia. Posso falar? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não? Não? Acho que agora sim. bom dia. Tudo bem? Agradecendo o convite e dizer que é um prazer estar aqui compondo essa mesa nessa audiência pública. Saúdo aqui, então, o meu vizinho, deputado Munir Neto, a Carla Machado, o doutor Rodrigo Zamburja e os meus demais colegas que estão aqui compondo essa mesa. Dizer também que, como já foi referenciado aqui, que esse é o mês da primeira infância, como agora estamos chamando de agosto verde, gosto sempre de pensar nesses meses comemorativos como meses que nos fazem parar para refletir um pouco mais sobre determinados assuntos e determinados temas. hoje eu faço uma fala aqui em nome do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre Infância, o Ciesp, que é conveniado com a PUC do Rio de Janeiro, que é presidido pela professora doutora Irene Rizzini, e também aqui faço uma fala enquanto instituição que faz parte do Grupo Diretivo da Rede Nacional da Primeira Infância. A minha fala, então, será em torno de alguns indicadores sobre a primeira infância no estado do Rio de Janeiro, então eu vou fazer uma análise mais macro enquanto estado, entendendo que elas apresentam uma fotografia da situação das crianças pequenas no nosso estado, mas a gente sempre tem que olhar para esses indicadores e para esses dados com muita cautela, porque eles sempre, como eu digo, a fotografia é algo estático. A gente sempre tem especificidades dependendo de outras questões que a gente olhe, e é sempre muito importante a gente dizer, por exemplo, a questão do gênero, a questão de raça e a questão também de território, de moradia. Tudo isso implica e tudo isso altera esses indicadores. Mas hoje, por uma questão de tempo, eu vou apresentar dados mais gerais, mas dizendo que me coloco à disposição e coloco o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância e como RNPI também, Rede Nacional da Primeira Infância, para a gente pensar esses dados também a partir de outros recortes, como raça e como gênero e território de moradia. Pode passar, por favor. antes dizer também que os dados são de fontes variadas, mas trazendo aqui, vou citar três principais, além dos dados, obviamente, de IBGE, da Penate Contínua, que é feita a partir do IBGE, do próprio INEP, do MEC, coloco aqui três fontes que todos podem acessar, são dados abertos e que podem subsidiar políticas públicas. O primeiro deles é o Observa, que é o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, da Rede Nacional da Primeira Infância. O segundo é o site Primeira Infância Primeiro, da Fundação Maria Cílias Souto Vidigal. e também coloco à disposição os estudos e as análises que o SESP faz mais a parte qualitativa, onde a gente olha mais de pertinho o que essa fotografia nos mostra. E aqui, prioritariamente, faço uma fala de uma defesa também, de uma escuta dessas crianças. E as crianças, ainda que na primeira infância, elas também têm muito a dizer para nós, ainda que a gente tenha que treinar os nossos ouvidos e o nosso olhar para suas maneiras específicas de se expressar. Iniciando aqui, dizendo que alguns anos atrás, talvez no início desse século, fosse impensável ter uma sala lotada para falar sobre criança na primeira infância. Isso mudou muito rapidamente. e a gente diz, então, que é uma mudança de paradigma. Isso muito pautado em cima, primeiro, aqui no Brasil, essa mudança de paradigma mesmo dos direitos da infância, que nós tivemos, esse reconhecimento da criança quanto sujeito de direitos e de prioridade absoluta. Mas, ainda assim, a gente tinha um olhar mais específico para as crianças a partir dos seus seis, dos seus cinco anos. E pouco se falava dessas crianças pequenas, dessas crianças de zero a seis anos. Isso vem mudando conforme o tempo, com o aumento desses estudos específicos voltados da neurociência e da área da economia, que demonstraram que o maior investimento na primeira infância tem o maior retorno desse próprio financiamento no futuro. Mas eu gosto de, apesar de sempre mencionar esses estudos, entendendo a importância de todos eles, mas de dizer que é importante a gente falar também da criança enquanto um sujeito de direitos hoje e não só um sujeito de direitos do futuro, não pelo que ele irá ser, mas pelo que ele está sendo atualmente e pelo que ele está vivenciando atualmente. Pode passar, por favor? Então, isso tudo gerou o que a gente chama de novo capítulo das políticas públicas, que teve o seu principal marco, marco legal da primeira infância, em 2016, mas antes, em âmbito internacional, nós tivemos também o comentário geral número 7, que tratou especificamente sobre, no Comitê das Crianças das Nações Unidas, que tratou especificamente sobre os direitos da primeira infância, porque eles entendiam que a primeira infância não era vista pelos países. Pode passar, por favor? E aqui entrando mais especificamente, então, nos dados. Eu trouxe primeiro para a gente pensar uma demografia do que a gente está falando nesse estado do Rio, que a gente tem, então, 1.575.284 crianças, 0 a 6 anos. No estado, lembrando que isso é uma estimativa, a gente não tem um dado ainda de 0 a 6, a divisão geralmente é feita de 0 a 4 e de 5 a 9, então, a gente sempre tem que fazer algumas estimativas, mas esse é o dado que a gente trabalha hoje em dia, quando a gente fala sobre a primeira infância. E também, esse é um mapa que mostra a distribuição das crianças na primeira infância no estado do Rio de Janeiro. Então, os que estão verdes e mais escuros são os estados que têm mais crianças de 0 a 6 e, quanto mais clarinho, menos crianças de 0 a 6, mas, ainda assim, obviamente, todos os estados têm crianças de 0 a 6, porque todos os dias nasce uma criança. Pode passar, por favor. Quando a gente está falando sobre saúde, por favor, eu vou ter que olhar aqui porque eu não vou conseguir enxergar. trazer um retrato que tem muito se falado ultimamente, mas é de primeiro aqui da cobertura. Eu vou pedir para a gente passar um de cada vez, porque senão a gente... Obrigada. De cobertura vacinal, onde os dados mostram que 64 hoje a cobertura vacinal de vacinas que se dão no primeiro ano de vida, que são sendo elas BCG, a penta, a tríplice, tanto a primeira quanto a segunda dose, e a hepatite B, hoje a nossa cobertura no estado do Rio é de 64,1%. Lembrando que o Brasil já foi referência na vacinação infantil. Na década de 90, nós ganhamos prêmios mundiais e fomos vistos como referência, e hoje essa é a nossa cobertura vacinal de vacinas ainda no primeiro ano de vida. Pode passar, por favor. aqui um dado que já foi trazido, mas que eu faço questão de falar sobre ele novamente, que é sobre a mortalidade infantil por causa evitável até um ano de idade no estado do Rio de Janeiro. De todas as mortes, de todas as crianças que, infelizmente, vieram a falecer, 68% poderiam ter sido evitadas com, por exemplo, acesso a saneamento básico, acesso a pré-natal e a outras políticas, como até a própria vacinação. Próximo, por favor. Quando a gente fala, então, de mortalidade na infância, aqui eu não estou trazendo só de evitáveis, mas, no geral, a cada mil bebês nascidos, vivos, 14,6 morreram até os 5 anos, e aí por causas diversas. Pode passar, por favor. Eu queria muito estar trazendo uma fotografia mais bonita. mas, infelizmente, não sou eu que crio os dados e nem tão poucos indicadores. A minha colega Fernanda vai trazer mais aqui da educação, então, eu vou ser breve. Aqui, a gente tem uma grande dificuldade de falar de qual é o tamanho de uma fila de espera para a creche, entendendo que a creche de zero, a primeira etapa da educação infantil de zero a três, a creche, ela é um direito, mas ela não é obrigatória, então, sempre se diz que a gente tem uma dificuldade de entender qual o tamanho dessa vaga. e aí, um instituto, a Fundação Maricília Souto Vidigal, ela fez um índice de necessidade de creche para tentar mostrar um pouco de qual seria essa necessidade de creche. Então, aqui no Estado do Rio, a gente tem 44,8% a necessidade de vagas em creche. Próximo, por favor. Acesso a creche da população de zero a três anos, já sei que hoje teremos um dado mais atualizado, mas eu vou trazer o que, eu vou pedir licença para me aproximar aqui do celular, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas, no Rio, no Rio de Janeiro, a gente está abaixo da média nacional, quando a gente fala do acesso a creche da população de zero a três anos, enquanto o Estado do Rio está em 27%, no Brasil, ainda é baixo, nós estamos em 35,6%. Lembrando que o Plano Nacional da Educação prevê que até o ano que vem a gente tenha 50% das crianças matriculadas em creche. Próximo, por favor. No acesso a pré-escola, o dado que a gente tem é que 79,6% das crianças estão na pré-escola. O Estado do Rio também está abaixo da média nacional, que é de 92,5%. Lembrando que, em 2024, o Plano Nacional da Educação prevê que a gente tenha 100% das crianças matriculadas na pré-escola. Próximo, por favor. Um outro dado. e aqui eu inicialmente pensei em dividir, mas vocês viram que no outro eu falei saúde, educação. E aqui eu vou trazer segurança e pobreza, porque, infelizmente, esses temas estão correlacionados. A gente sabe que as crianças mais pobres são as que mais morrem e as que mais são vítimas de violência do Estado. Então, o dado primeiro aqui sobre a pobreza é de que as crianças de 0 a 5 anos, 45% das crianças de 0 a 5 anos vivem em famílias que recebem até meio salário mínimo per capita. Próximo, por favor. E 17,5% das crianças do Estado do Rio de Janeiro vivem com até um quarto de salário mínimo per capita. Próximo, por favor. E, por fim, eu não poderia encaminhar o encerramento da minha fala sem lembrar que, de 2016 a 2023, 38 crianças, e aqui crianças de 0 a 12 anos, eu nem peguei os dados de crianças e adolescentes, foram mortas as vítimas de bala perdida na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu não posso fazer hoje uma fala sem lembrar de todas essas crianças que morreram enquanto estavam na escola, enquanto brincavam, enquanto estavam em suas casas, enquanto dormiam em seus berços. Lembrar também que, de fato, todos os indicadores aqui são muito importantes e é o que nós fazemos, é o que nós fazemos, mas entender que mudanças nesse cenário ou nessa fotografia, como eu enunciei aqui, elas só serão possíveis, primeiro, com o alocamento desse recurso no orçamento público e com vontade política. Sem essa dupla, sem esse combo, vamos dizer assim, essa fotografia vai permanecer dessa maneira. e eu estou olhando aqui os rostos, as pessoas, as feições, e está todo mundo estarrecido, são dados que nos entristecem, mas entendendo que a gente está aqui hoje para mudar isso e para fazer mudanças nisso. Então, agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição de todos aqui para a gente conversar mais. Obrigada. Obrigado, doutora Carolina Terra. Realmente, os dados que a senhora trouxe nos deixam muito preocupados por isso, dessas audiências públicas, para a gente poder, junto com o poder público, tanto estadual como os municipais, junto com as entidades e junto com a sociedade civil, melhorar essa situação. Eu queria aqui registrar a presença também da Jomara Laje, que é lá da nossa Secretaria Municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda. Obrigado, Jomara. Aqui, com o Berta, a Mariane Marques Cruz, que é do CREAS, lá de Volta Redonda, da Secretaria de Assistência. A Etienne está aqui presente, que faz parte do Conselho Municipal da Criança e também da Fundação Beatriz Gama de Volta Redonda. A Dilson da Silva Cordeiro, que é da Secretaria de Assistência de Queimados, que eu tive o prazer de visitar. Catiane Martins, da Secretaria Municipal de Assistência Social Itaucara. Aline Machado de Souza, da Secretaria Municipal de Itaucara também. Antes da continuidade aos palestrantes, eu queria convidar o nosso amigo deputado Ottoni de Paula Pai, que é membro também dessa comissão, para fazer o uso da palavra e dar as boas-vindas aqui. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, a Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e Idoso dessa Casa se reúne a fim de ouvir a sociedade civil, aqueles que tratam desse assunto pertinente a essa comissão. Eu costumo sempre afirmar que importante aqui são vocês que nos trazem as demandas necessárias para que discutirmos e buscarmos solução junto ao poder público e, de alguma forma, minimizar o que diz respeito à criança e adolescente e idoso. Presidente, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, dar boas-vindas a todos, a nossa colega Carla Machado, ao Munir, nosso presidente, e eu gostaria de ouvir, estamos aqui para ouvir. e, no final, até antecipando o nosso ofício, o nosso encaminhamento a essa comissão, falar alguma coisa sobre essa denúncia que fizemos com respeito à Nova Friburgo, que é uma denúncia que choca a todos nós e, na nossa fala, seremos mais explícito. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado, doutor de Paula Pai. Informar a vocês que essa audiência pública está sendo transmitida pela TV Alerge, pela TV Alerge digital e, depois, vai ficar disponível no site do YouTube aqui da TV Alerge para quem quiser depois voltar a assistir. Como eu falei, nós vamos ter a fala das palestrantes e, depois, nós vamos abrir a palavra para o público em geral. Então, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a nossa segunda palestrante, a professora e doutora Maria Fernanda Rezende Nunes. Inicialmente, em nome do Fórum Permanente de Educação Infantil do Estado do Rio de Janeiro, agradeço a oportunidade de participar de uma audiência pública da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, cumprimentando o deputado Munir Neto, cumprimentando a deputada Carla Machado e o deputado Antônio de Paula e o defensor Rodrigo Azambuja, em nome deles, cumprimentando a todos e a todas. Bom, vale dizer que o Fórum Permanente de Educação Infantil existe desde os primórdios da LDB, de 1994, e ele se reúne toda primeira terça-feira do mês. Ele é aberto à participação, ele é composto de professoras, de pesquisadores, gestores e demais profissionais interessados em discutir a questão da educação infantil no estado do Rio de Janeiro. A minha apresentação, ela se refere a alguns apontamentos sobre a situação da educação infantil no estado e, com isso, me refiro aos 92 municípios e suas organizações dos sistemas de ensino, das creches e pré-escolas, e, configurada como está essa apresentação, ela também, eu tenho que registrar que ela só é possível porque nós recebemos, não o fórum, eu sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e recebo recursos da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui no estado, para desenvolver pesquisa sobre o tema e aí eu coloco os dados que a gente vem desenvolvendo e as análises que a gente vem fazendo também a serviço dessa comissão pelo grupo que eu coordeno, que é a Educação Infantil e Políticas Públicas. O termo primeira infância é bem amplo e ele engloba, evidentemente, uma série de ações, programas e políticas em torno das crianças de 0 a 6 anos, podendo até ultrapassar o contorno dessa faixa etária. Então, é um termo, de fato, que engloba as políticas intersetoriais, enfim. Então, vale dizer, aqui, pode passar, a gente tem saúde, assistência social, direitos humanos, cultura, que a gente não tratou ainda, mas que vale muito a pena tratar, e educação infantil. Eu sei que a plateia aqui é muito qualificada, conforme já foi apresentado, então, muito provavelmente, essas primeiras lâminas eu posso passar mais rápido, mas, quando a gente fala em educação infantil, a gente está falando em creche, creche é zero a três anos e onze meses, e pré-escola, que é quatro anos a cinco anos e onze meses, com a idade de corte, que foi, inclusive, definida pelo Supremo, definida, não, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, a idade de corte é 31 de março do ano. Então, a gente tem crianças também de seis anos na pré-escola. Faz parte dos princípios da educação infantil que é dever do Estado a oferta. Então, aí a gente já tem um pequeno grande problema, porque é dever do Estado, ou seja, das municipalidades, ofertar creche e pré-escola. Pré-escola é dever do Estado e obrigação das famílias. Então, isto posto, a educação infantil entra para o sistema de ensino, entra para um sistema de ensino absolutamente hierarquizado, os moldes do ensino fundamental e médio, onde tem português, matemática, geografia, história, e a educação infantil entram os bebês. Então, a grande pergunta que a gente faz é o que os bebês aprendem na educação infantil. Nós temos diretrizes e essas diretrizes afirmam que todos os currículos têm que ter como eixo das suas propostas as interações e brincadeiras. Então, ser professor de educação infantil, além do curso de pedagogia que a gente faz, dentro desse curso é necessário os professores se qualificarem. O que é a brincadeira? O que a brincadeira representa? Brincadeira é direito de todos. Então, o que é material pedagógico na educação infantil? O que é o ambiente apropriado na educação infantil? Não é recreio só uma vez na semana, é todo dia brincar com o espaço, com a natureza, com os ambientes, com os materiais, enfim. Então, essa faixa e esse atendimento têm uma especificidade, nós temos que estar muito atentos a ela, a essas especificidades. a minha palestrante que me antecedeu, Carolina Terra, já falou um pouco dos dados e eu vou trazer também. A gente pode ver o pote, quando tem metade da água, a gente pode ver o que está cheio ou o que está vazio. A análise vai depender da nossa miopia, como a gente quer enxergar essa realidade. mas eu quero dizer que, de 1999 até 2019, a creche quadruplicou. Então, ela entrou para o sistema de ensino e ela quadruplicou em termos de matrícula. Então, a rede brasileira, de fato, tem 9 milhões de crianças matriculadas na educação infantil. Isso significa dizer que a população das crianças de educação infantil matriculadas no Brasil é maior do que a população da Áustria, é maior do que a população da Suíça e de Israel. E é o dobro da população de Singapura, Finlândia e Nova Zelândia. Isso só porque vivemos num país continental e temos que ter a dimensão do que essa rede de ensino então expandiu da LDB até aqui. No estado do Rio de Janeiro, você podia passar aos próximos também aqui, a nossa população, conforme a Carolina falou, está em torno de um milhão e meio de crianças de zero a seis anos e 850 mil estão matriculadas nos sistemas de ensino. Na creche, a gente tem em torno de 35% e na pré-escola, segundo os meus dados, a gente chega a 90 e mais. É claro que a gente tem que fazer uma correção dos dados do Censo 2010, porque o Censo só está saindo agora e essa apresentação foi feita antes e a gente ainda não teve o tempo de separar o Censo por idade, por etapa, mas isso é perfeitamente possível fazer. Bom, agora, o nosso olhar. Então, aqui a população matriculada, vocês viram que a população que nasce é muito maior do que a população matriculada. E, no próximo slide, a gente chega às municipalidades. Então, distribuição... Não, esse é o número de matrículas no ensino regular por faixa etária no Estado. Então, aqui a gente faz uma trajetória de 2014 até 2020, separando por idade. porque é importante, quando a gente fala creche, a gente fala zero a três anos e onze meses. Mas quem são os matriculados de fato? Os matriculados de fato são aqueles de três anos e de dois anos. Com menos de um ano, a gente, o atendimento é muito pequeno e tem para com menos de dois anos. Então, eu pergunto, quando é que a educação infantil começa no nosso Estado? Ela tem começado aos dois anos, embora ela carregue quatro faixas etárias. Então, essas desigualdades, a gente vai poder ver por município e a gente vai poder ver também por faixa etária. o que significa dizer que, nascer num município, eu posso ter mais ou menos oportunidade de chance a ter uma vaga na creche e pré-escola. Isso sem falar das desigualdades nos espaços físicos, nos brinquedos, no ter docente, no acesso à literatura. A próxima lâmina a gente percebe, então, que quanto menor a faixa etária, menor a proporção de matrículas. Há sete municípios no nosso Estado que não atendem crianças com menos de um ano. 67 municípios não chegam a atender 10% das crianças nessa faixa etária, porque, quando a gente vai aos dados, a gente vê que são cinco crianças atendidas, são três. Diz que tem, mas muito pouco. Então, 67 municípios, ou seja, dois terços dos municípios do nosso Estado não atendem, atendem a menos de 10% das crianças. 45 municípios têm até 25% só das crianças atendidas com um ano. E as matrículas de dois anos representam 50% das crianças e, de três anos, acima de 80%. Então, a gente vê aqui, quando a gente fala creche, a gente não fala uma coisa só, dentro desse termo, não é? Tem muitas crianças do lado de fora ou do lado de dentro, dependendo das idades. Na próxima lâmina, essa mesmo, a gente vê a distribuição do número de municípios, segundo também a variação de matrícula. Quatro municípios ao longo dos anos 2014 e 2020. então, aquele era o retrato de hoje, 2020, e aqui é o retrato dessa trajetória. E a gente pode dizer que quatro municípios nunca atenderam crianças com menos de um ano, que cinco municípios passaram a atender em 2020 e quatro municípios deixaram de atender. Então, é interessante, a gente vê também por faixa etária, que com a obrigatoriedade do atendimento de quatro a seis, muitos municípios fizeram a opção de extinguir o zero a dois. O pouco que tinha foi extinto para dar lugar à obrigatoriedade. Então, essa questão também é necessária a gente ver mais a miúde. A próxima lâmina vai falar sobre também o número de matrículas ao longo desses sete anos, 2014 até 2020, segundo a rede, porque até então eu falei da rede pública, privada e conveniada. Aqui eu estou falando separadamente da rede pública, conveniada e privada. A rede conveniada no Estado reduziu quase pela metade. E por que ela reduziu quase a metade? Se a gente sabe que em alguns municípios ela expandiu. A questão tem que ser vista pelas matrículas de creche para a escola. Então, muita rede conveniada pegava a pré-escola. Quando ela virou obrigatória, ela deixou. Em alguns municípios a conveniada deixou de atender, hoje em dia ela não atende, quase, são raríssimas exceções para a pré-escola e passou a servir como um apoio do Estado para atender as crianças da rede pública. Houve uma forte expansão das matrículas da rede pública e a rede privada tinha crescido até 2019, mas hoje, em 2020, ela voltou ao patamar de 2014 e a gente também sabe por que as questões da desigualdade, as questões da pandemia, as questões da própria regulamentação, enfim, da fiscalização, do monitoramento. Às vezes, a gente fala rede privada como sinônimo de qualidade e, para os meus alunos, eu sempre digo alto lar. Tem muita escola pública de excelente qualidade e muitas escolas privadas fundo de quintal, como a gente também tem o reverso da moeda, mas, privada, vários integrantes da classe média hoje procurando a rede pública e também os valores de uma matrícula em creche na rede privada. Bom, no próximo slide, a distribuição do número de municípios segundo os docentes, quer dizer, quando a gente fala de educação infantil, se ela entrou para a primeira etapa da educação básica, significa que ela tem que ser feita por professor. em vários municípios existe o auxiliar, o agente, a babá, o págem, trabalhando dobrado e com... São várias as nomenclaturas para profissionais que acabam exercendo a função docente. Então, aqui, a gente percebe que, na creche, em 51 municípios, não há o caso de não ter docente, pelo menos um docente em turma. E, em 40 municípios, até 30% das matrículas são atendidas sem docente. docente. Então, esse é um dado superimportante, que 40 municípios não têm um docente. Isso é dado do censo escolar do INEP, público, como que um atendimento sem docente. No próximo slide, a gente vai ver a pré-escola, a pré-escola não apresentou nenhum caso de não ter docente na rede, e, em 10 municípios, há ao menos um docente em todas as turmas. Então, a gente vê a configuração de creche bem diferente da pré-escola. E, por fim, só uma lâmina que eu trouxe sobre espaços de leitura, porque a gente trabalha também com esse tema da literatura, da linguagem, dos repertórios culturais que são acessíveis às crianças, e a gente vê que há uma menor concentração da existência desses espaços para as idades menores, e o atendimento em geral não existe com a frequência nos municípios. Então, apresentei um pouco os dados da matrícula, da desigualdade, quem está dentro e quem está fora, e agora eu avancei nesses espaços de leitura, que significa dizer quem respondeu no censo, pelo menos, se tinha uma biblioteca ou se tinha uma sala de leitura. Então, quanto menor a idade atendida, esses equipamentos estão menos acessíveis às crianças. Enfim, essa é só parte dos dados da pesquisa que a gente realiza e coloca serviço do fórum, coloca serviço dos municípios. Entretanto, ainda tem o universo conhecido e desconhecido a ser pautado, mas eu queria agradecer, são só alguns apontamentos, porque sabia também que a minha fala seria curta, mas eu estou à disposição e muito feliz desse tema ser pauta de um debate com um público qualificado e com deputados interessados em discutir a educação infantil no nosso Estado. muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Fernanda, foi muito importante a tua colocação, esses números realmente são preocupantes. Queria aqui registrar a presença da Maria Adalva, representando o deputado Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença, Vanessa Sampaio, que é secretária da Secretaria do Adolescente, da Criança e do Adolescente, de Cabo Frio, obrigado pela presença, Vanessa. Vou comentar aqui e agradecer a presença de Rita de Cássia, da coordenadoria do Seduc, obrigado pela presença, Tayana Friis, que é do CMDCA do Rio de Janeiro, Elizabeth da Silva, que é do Conselho Tutelar 2 de Volta Redonda, obrigado pela presença, Elizabeth, Bianca de Almeida Costa, também do Conselho Tutelar de Volta Redonda, obrigado pela presença, e o Bruninho, Bruno Nicolau, meu amigo do Conselho Tutelar 1, também da minha cidade de Volta Redonda, obrigado a todos os conselheiros tutelares pela presença. Para dar continuidade às palestras, convido agora para falar sobre o projeto Nascer Legal, a doutora Luciana Pereira Crumbach Carvalho. Alô? Está desligado. Está ligado? Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Vai poder colocar a apresentação que a gente trouxe um PowerPoint? Tá. Meu nome é Luciana, eu vim junto com a minha colega Viviane, a gente está aqui representando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. para a gente, eu e Viviane, a gente tem estudado a primeira infância mais profundamente desde 2018 e isso... É junto. Tá, só enquanto ele coloca ali eu vou fazendo a apresentação. Então, eu sou promotora de infância de São João de Meriti desde 2014, a Viviane é promotora da família e a gente tem estudado a primeira infância de forma mais profunda desde 2018 e isso mudou muito o nosso olhar como a gente atua, mudou a nossa própria atuação como promotoras de justiça. Então, para a gente, é uma felicidade muito grande esse momento hoje aqui de ver a sociedade civil e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio mobilizados pela primeira infância, porque a gente acredita e tem provas disso, de que é na infância que a gente realmente pode mudar o cenário econômico e social de toda a sociedade. Eu vim falar, a Viviane vai falar um pouquinho sobre o Nascer Legal, mas eu vou falar um pouquinho antes sobre os pactos municipais pela primeira infância. Eu não sei se vocês todos que estão presentes aqui conhecem, mas o pacto, o plano, desculpa, deixa eu só, é porque eu vou ter que acompanhar aqui pelo meu celular. Bom, então, primeiro eu queria destacar a lei estadual aqui do Rio de Janeiro, de dezembro de 2021, de autoria da deputada Célia Jordão, que ainda é deputada, a lei 9.503, de 2 de dezembro de 2021, que é aqui do nosso Estado, que foi um avanço legislativo enorme para o Estado do Rio de Janeiro. Quando eu vi essa lei, eu fiquei extremamente feliz de saber que a gente tem uma lei específica para o Estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem um marco legal, que é a Lei 13.257, mas no Estado do Rio a gente tem essa lei específica. Agora, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa intenção? É a gente fazer com que essa lei realmente seja aplicada, que ela saia do papel e a gente consiga mobilizar todos os municípios, os 92 municípios brasileiros, no sentido de fazer um tratamento, de dar um tratamento específico para a primeira infância. Então, além das normativas de referência que vocês estão vendo aí, a gente tem a Constituição Federal. A Constituição Federal, até hoje, é uma referência em termos de proteção à infância. a gente quebrou com aquela noção de menorismo, de que a criança era um objeto de proteção, hoje a criança é um sujeito de direitos, ela é uma cidadã. Então, quem trouxe isso para a gente foi a nossa Constituição de 88, que, com o artigo 227, fez uma mudança total de paradigmas. Então, embora a gente só tenha um artigo específico sobre a infância, o artigo 227 conseguiu trazer ali com prioridade absoluta, a única prioridade absoluta de todo o contexto constitucional, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que é um outro avanço, que é ainda também uma referência mundial, a gente tem que ter orgulho da nossa legislação. Depois a gente teve a Lei 13.257, que trata especificamente da primeira infância, e a gente veio aqui com a Lei 9.503, que é uma lei do nosso Estado. Então, em termos de lei, nós estamos bem servidos. A gente precisa agora colocar essas leis em prática. Pode passar, por favor. Então, eu destaco, eu destaquei aqui o artigo 1º, que fala da política estadual pela primeira infância. Eu ainda não vi nada sobre isso, então, até se tiver, eu gostaria que alguém esclarecesse, mas eu ainda não vi essa política sendo realmente implementada aqui no Estado do Rio. E o artigo 13, que fala em plano estadual pela primeira infância. A gente quer cobrar dos municípios os planos municipais pela primeira infância, mas o Estado do Rio de Janeiro pode ser um capitaneador desses planos municipais. O Estado do Rio, ele pode servir como referência e puxar esse movimento de elaboração dos planos municipais pela primeira infância. Como eu trabalho no município aqui da Baixada de São João de Meriti, lá a gente conseguiu mobilizar e nós estamos construindo o Plano Municipal pela Primeira Infância de São João de Meriti, que é um plano que vai ter 10 anos de metas e que a gente quer trazer isso para os outros 91 municípios brasileiros. A gente tem outros municípios, o Estado do Rio tem, desculpa, o município do Rio tem, mas a gente quer levar isso para todo o Estado do Rio de Janeiro. O que é o Plano Municipal pela Primeira Infância? É uma política de Estado e não de governo, é um plano de Estado e não um plano de governo. Ele normalmente tem 10 anos de duração, então isso significa que muda a gestão, o plano continua em vigor, o que é fundamental para a continuidade das políticas voltadas para a primeira infância. e a gente tem ali metas que a gente precisa traçar em um determinado prazo e com acompanhamento. Não adianta a gente fazer uma política pública, a gente criar e executar uma política pública, se a gente não verificar se ela está produzindo os resultados que eram esperados. Então, esse diagnóstico e acompanhamento da política pública, ele é fundamental, sob pena de a gente estar gastando recursos financeiros e pessoais fora. Então, a gente precisa realmente acompanhar uma política pública que começa a ser executada. Pode passar, por favor. A gente fala também do... O Ministério Público, ele é signatário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que foi uma iniciativa do CNJ. Aqui presentes estão a doutora Raquel Crispino, doutora Eliana Olinda. A doutora Raquel é juíza de direito aqui, uma das referências na área da infância, da primeira infância. A doutora Eliana é psicóloga do Tribunal de Justiça, então, depois, elas até podem depois falar sobre o Pacto Nacional. Mas essa iniciativa do CNJ, ele foi muito importante, foi muito importante para mobilizar a sociedade. Então, a gente tem vários signatários, um deles é o Ministério Público, o Estado do Rio de Janeiro também é, a Defensoria Pública é signatária, mas a LERJ não é ainda. Então, eu faço um convite à Assembleia Legislativa para assinar o Pacto Nacional pela Primeira Infância, para a gente mobilizar ainda o poder legislativo nesse movimento de proteção à primeira infância. Pode passar, falar para vocês. No Ministério Público, o que a gente fez especificamente para a proteção dessa faixa, essa idade que é tão importante para o desenvolvimento. A gente fez um curso de capacitação para promotores só na primeira infância, porque muitos promotores não conheciam. Eu reconheço que até 2018 eu não conheci o marco legal da primeira infância, eu só fui conhecer em 2018, embora seja uma lei de 2016. Então, a gente precisa informar as pessoas, informação é poder, eu sempre falo isso. Então, a gente fez um curso específico e hoje, no Ministério Público, pela Escola de Governo do Ministério Público, a gente tem um curso, é uma pós-graduação, chamada Crianças, Adolescentes e Famílias. O Tiago, do Sédica, que está aqui, já fez, foi nosso aluno, em que a gente faz um enfoque especial na primeira infância. A gente acredita muito na capacitação dos profissionais. Eu sempre falo que, quanto mais capacitado a gente é, mais chances a gente tem de efetivamente promover direitos de crianças e adolescentes. A gente também conseguiu inserir no edital do concurso para membro do Ministério Público a primeira infância. Então, hoje, quem está fazendo o concurso para promotor precisa conhecer o marco legal, precisa conhecer essas iniciativas da primeira infância. e isso é um avanço também, porque é uma forma de forçar as pessoas a estudarem quando elas entram no Ministério Público, elas já conhecem essa lei específica. A gente tem uma ação estratégica também do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público, em que há um movimento de mobilização das promotorias de justiça para que cobrem dos municípios a elaboração dos planos municipais. eu até tenho uma tese que eu já defendi no Congresso Nacional do MP, de que o plano municipal pela primeira infância não é uma opção do gestor, ele é uma obrigação. O artigo 3º do marco legal fala em dever, não fala em possibilidade, fala em dever. Então, é dever dos municípios e dos estados criarem planos, programas, serviços para a primeira infância. Então, não é uma opção. Então, a gente precisa cobrar disso. E o Ministério Público está capitaneando esse movimento para a gente instaurar procedimentos em cada uma das promotorias das comarcas do Rio de Janeiro para a gente puxar esse movimento numa intenção muito mais de orientação, ajuda e trabalhar junto do que só entrar com a ação civil pública. Na verdade, a gente está como parceiro. A ação civil pública é o último recurso que a gente costuma usar. E, finalmente, o projeto Nascer Legal, que é um projeto muito bacana, que aí a doutora Viviane vai explicar para vocês. Obrigada. Então, eu convido agora para fazer uso da palavra a doutora Viviane Alves Santos Silva. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, deputado Munir Neto. Bom dia, deputada Carla Machado. Bom dia, deputado Otônio de Paula. Bom dia, doutor Rodrigo Azambuja. Bom dia, às demais palestrantes. Prazer em conhecê-las. Doutora Carolina Terra, doutora Maria Fernanda. E bom dia, Raquel Crispino. Bom dia, Eliana Olinda. Bom dia a todos. Meu nome é Viviane Alves. Eu sou promotora de justiça. Minha colega já fez a introdução. A gente, normalmente, eu e a Luciana, quando falam em primeira infância, a gente está junto nesses eventos. E a gente faz uma apresentação compartilhada. Nós estamos aqui representando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. e estamos muito felizes que a pauta da primeira infância esteja encerrando esse mês de agosto, que foi recentemente condecorado com essa tarja de mês da primeira infância. Não é um mês só de celebração. Na verdade, como a doutora Carolina Terra falou, é um mês de conscientização, de chamada, de lembrança, para a gente avaliar o que está sendo feito e o que a gente precisa investir. Porque, como a doutora Luciana mostrou, o nosso arcabouço legal, protetivo, ele é suficiente, ele é magnífico. Se a gente ler a lei estadual, e eu recomendo que todos vocês, saindo daqui hoje, leiam essa lei que foi produzida aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que institui a política estadual da primeira infância, é uma lei curta e que vale muito a pena ler, não é só uma repetição do marco legal da primeira infância, existem ali pontos novos, existem algumas peculiaridades que são muito interessantes, que foram aprovadas pelos deputados recentemente, mas que faltam a concretização. O nosso arcabouço protetivo da infância, da adolescência, e agora, hoje, especialmente, a gente está falando sobre a primeira infância, só que a primeira infância não é só o bebê, a primeira infância é tudo que circula esse bebê, a mãe, o pai, os avós, a comunidade em que ele vive. A gente não tem como cuidar de um bebê se a gente não cuida de todo mundo que está envolvido nessa proteção da primeira infância. Então, primeiramente, eu queria trazer essa fala, de que falar da primeira infância não é só falar do bebê, é falar de toda essa comunidade que envolve esse bebê. E, especificamente, eu vou falar sobre uma das estratégias que o Ministério Público tem adotado na questão da primeira infância. Como todos que estudam a primeira infância sabemos, o bebê, assim como todo ser humano, nós somos seres integrais, holísticos, a gente não tem como ser setorizado, não tem como tratar em caixinhas, mas isso está muito evidenciado no marco legal da primeira infância e também na lei que trata da política estadual da primeira infância, que o bebê tem que ser tratado, o bebê e a criança até os seis anos de idade, por conta de toda essa potencialidade no desenvolvimento psíquico, mental, motor, o desenvolvimento completo desse ser humano, essa criança precisa desse olhar, então, holístico, integral. Então, não tem como eu falar de tudo que o Ministério Público, de todas as ações que o Ministério Público desenvolve, a juíza acompanha, porque, por exemplo, hoje até eu assistindo o programa, uma colega nossa da tutela coletiva do meio ambiente falou sobre a espuma no Rio Guandu. Um bebê que tem contato com uma água contaminada, esse efeito para ele é muito pior do que para uma pessoa já adulta, porque ali ele está nessa fase de desenvolvimento em que ele precisa de nutrição adequada, ele precisa de água limpa. Então, é muito difícil a gente setorizar o que é da primeira infância e o que não é. Então, o que a gente está trazendo hoje são exemplos. E a gente decidiu, elegeu o projeto Nascer Legal, que é um projeto que foi desenvolvido, se puder passar ali isso, no Ministério Público, junto à Coordenadoria de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, com a Procuradoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, da doutora Patrícia Rauer, que é a titular. E a gente faz um monitoramento, esse projeto tem o objetivo de fazer um monitoramento das crianças que nascem e são registradas nas unidades interligadas, que são postos do Registro Civil de Pessoas Naturais, os cartórios, instalados dentro de maternidades públicas e privadas. Existem, nos 92 municípios, alguns municípios que não têm unidade interligada, porque não justificam, só que o marco legal da primeira infância estipula essa necessidade de que todas as maternidades e hospitais que realizam partos sejam dotados de unidades interligadas, porque isso vai facilitar a vida tanto dessa criança quanto dessa mãe, sobretudo num país e num Estado que a gente sabe que a maternidade solo é muito presente. Então, são mulheres que depois vão ter que sair de suas casas, às vezes não têm um marido com a certidão de casamento, em que dá a presunção para poder fazer o registro. Então, assim, é um direito, é um direito da primeira infância, mas, na verdade, que vai facilitar a vida dessa gestante. Então, esse projeto, ele tem por objetivo monitorar qual os índices de cobertura dessas unidades interligadas. Todos os dias, tanto o hospital quanto o cartório, eles informam ao Ministério Público quantos nascimentos teve naquela unidade hospitalar e quantos registros de nascimento que vão ter como consequência a certidão de nascimento, que é o primeiro documento de cidadania dessa criança e que vai ter, a partir da certidão de nascimento, é que ela vai existir juridicamente, tanto para a família existe, desde que está grávida ou desde que nasce, isso vai depender de como vai ser essa questão para cada família, mas para o Estado, para as políticas públicas, só a partir do nascimento e do registro. Então, isso é muito importante para que as políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas, que é um dos pilares do marco legal da primeira infância, a política pública baseada em evidência científica. A gente precisa saber. Então, esse projeto tem esse objetivo de fortalecer as unidades interligadas, estimular que essas unidades interligadas funcionem finais de semana, plantões, feriados, porque, durante esses dias, a mulher que tem o filho lá, às vezes, num sábado, num domingo, ela é liberada e aí não consegue registrar o filho na unidade interligada que, porventura, tem. E, em alguns municípios também, isso não tem. E qual é o objetivo? Um outro objetivo desse projeto Nascer Legal é a evidência científica de que as unidades interligadas diminuem os índices de subregistro. O que é um índice de subregistro civil de nascimento? Isso é uma medida que o IBGE faz da taxa do número de crianças que não foram registradas durante aquele ano e no trimestre seguinte. Então, são crianças, por exemplo, que nasceram em janeiro de 2021. Se ela não for registrada até março de 2022, ela vai entrar no índice de subregistro civil de nascimento. Esses índices no Brasil, eles vêm decrescendo ao longo dos anos, através de muitas políticas de gratuidade do registro civil de nascimento. O Marco Legal da Primeira Infância trouxe a gratuidade da averbação da paternidade, tudo de forma a garantir e facilitar esse registro. Só que o estado do Rio de Janeiro possui o maior índice de subregistro da região sudeste. Quando a gente pensa em subregistro, os estados da região norte e nordeste são aqueles que, infelizmente, são recordistas. Mas, às vezes, justifica porque cidades, nascimentos ocorrem a horas de distância de um posto de registro. Quando a gente pensa no estado do Rio de Janeiro, que é um dos menores estados da nossa federação, e que praticamente 100%, mas 99% dos partos acontecem em ambiente hospitalar, um índice de subregistro, que é um recordista da região sudeste, não se justifica. Então, esse projeto foi criado e a gente tem esses objetivos. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o projeto, quais são os municípios que aderiram, quais são as maternidades, estão no site. É só entrar lá no site do mprj.mp.br. E a gente, na verdade, está aqui agradecendo essa possibilidade de compartilhar e aprender com todos os palestrantes. Obrigada. Obrigado, doutora Viviane. É um projeto interessante. Gostaria de saber depois quais os municípios que já têm esse projeto em andamento. Nós vamos passar agora a palavra ao último palestrante e depois vamos abrir a palavra para vocês aí, público em geral. Gostaria de convidar meu amigo, parceiro, doutor Rodrigo Azambuja, que inclusive foi ele um dos mentores da gente estar fazendo essa audiência pública sobre a primeira infância. Ele que nos procurou e falou da importância de fazer essa audiência pública e nós, no mesmo momento, aceitamos a proposta. E hoje, felizmente, estamos fazendo que a gente vê que a situação também é preocupante. A gente precisa realmente arregaçar as mangas e trabalhar para melhorar essa questão da primeira infância no estado do Rio de Janeiro e nos municípios. Principalmente nos municípios, os gestores têm que ter um olhar diferenciado para essa questão da primeira infância. Doutor Rodrigo Azambuja, à vontade. Já está boa tarde. Então, boa tarde a todas e todos. Munir, vou te chamar de Munir, não, de deputado Munir, já diante de tantos outros contatos. Primeiro, parabenizar a comissão e a Alerj por ter chamado essa audiência pública, ter atendido a uma sugestão nossa para debater sobre esse tema. E também acolher a própria sugestão de organização de a gente conseguir trazer pessoas que produzem dados e evidências a respeito da situação da primeira infância aqui no estado. Porque eu tenho certeza que essa casa de leis produz muitas leis, mas leis boas tendem a ser, e políticas públicas boas, tendem a ser boas se tiverem embasadas em dados na realidade concreta aqui da nossa população e a gente verifica que tem muito caminho a trilhar. Quando a Luciana fala que nós temos leis muito boas e os dados contrastam com o esperado na lei, sobre nós recai um peso muito grande, afinal de contas somos alguns dos órgãos encarregados de tornar aqueles direitos práticos e efetivos e que todo mundo acabe desfrutando. E aí eu queria, já respondendo a uma pergunta da doutora Luciana, dizer que o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, que eu também integro, publicou uma deliberação esse mês constituindo uma comissão temporária para elaborar o plano estadual pela primeira infância e amanhã a gente tem a primeira reunião para definir como é que vai ser a metodologia da construção do plano. Com certeza o Ministério Público vai ser convidado, enfim, a LERJ também e debruçando sobre esses dados, estabelecer metas e talvez conseguir então com o plano estadual potencializar a ação dos municípios. É uma notícia mais ou menos boa porque o plano ainda não está publicado, mas os afazeres já estão iniciando. Outro dado que eu queria chamar a atenção é Munir, Carla, e o Ottoni também, são a questão da vacinação que a Carolina trouxe e a gente também tem acompanhado na Defensoria Pública e em 2022 os dados lá do sistema de informações do plano do Programa Nacional de Imunização, vocês perceberem todas as vezes que a gente vai no posto de saúde tomar uma vacina, o enfermeiro ou a enfermeira que aplica a dose, em seguida ela depois registra tanto o código, o número de série lá da vacina até para saber se teve algum efeito adverso ou não e também que aquela criança ali teve vacinada. Então é uma política pública que é bem realmente acompanhada. E aí os dados de 2022 o Estado do Rio de Janeiro não atingiu nenhuma das metas para a vacinação do calendário básico infantil. Está abaixo da média nacional em todos os imunizantes. Em relação a sarampo, apenas 28% dos bebês que deveriam ser vacinados receberam a segunda dose do imunizante na idade recomendada e as coberturas para a febre amarela 41%, catapora 38% e hepatite A 31%, muito, muito abaixo. A gente tem recebido apresentações da Secretaria de Estado de Saúde mostrando que nos nove anos está havendo uma queda brusca da cobertura vacinal. Isso motivado por diversos fatores. O próprio sucesso das vacinas fazendo com que essas doenças preveníveis deixem de ser conhecidas pelas pessoas porque, em tese, as vacinas funcionaram bem e, portanto, a gente ficou protegido. Isso joga contra a própria vacina, o sucesso delas, mas também essas campanhas que surgiram em relação à Covid-19 e um debate que acabou incutindo algum medo e provocando, então, a resistência da população em se imunizar e se proteger. Então, a gente tem tentado algumas ações cobrando dos municípios porque o governo federal tem organizado ações para intensificar no segundo semestre de 2023, inclusive enviando recursos para a imunização. Estamos tentando fazer isso, mas é muito importante que todos e todas estejam imbuídos e falem da importância da vacinação na idade certa porque as doenças que foram prevenidas podem deixar de sê-lo se a gente não tomar as vacinas. E, finalmente, queria só comentar sobre a nossa preocupação em relação à educação infantil, a uma luta histórica tanto da MP e da Defensoria Pública para assegurar que toda criança que deseje tenha uma vaga em creche e os dados da professora Maria Fernanda são alarmantes. saber que vários municípios de zero a dois sequer ofertam. E isso, mais caro, uma fila, porque, se ele não abre lá a matrícula, a mãe de zero a dois não pede a vaga e aí você não sabe se existe demanda ou não por aquele serviço. E a gente, e aí a professora Carla está aqui, a gente já discutiu muito sobre isso também, apesar do Estado do Rio de Janeiro não precisar ofertar essas vagas, mas é preciso que esse apoio financeiro aconteça. Vocês aprovaram uma emenda à Constituição aqui no final do ano, Munir, que instituiu o programa de apoio custeio da educação infantil, está lá no artigo 48A do ADCT. 12 anos ia enviar 0,3%, 0,6% e 1% da receita corrente líquida para os municípios conseguirem estruturar, ampliar a rede, fazer com que as escolas tenham parquinhos, bibliotecas, que, de fato, os professores sejam professores, que não estejam ali meros cuidadores, porque a educação infantil depende de intervenções pedagógicas ali, o brincar é... ele precisa ser orientado para promover o desenvolvimento infantil, mas, infelizmente, o Estado não tem Munir. Cumprida essa emenda, nós já processamos o governo em relação a isso, o Estado arguiu, o governador arguiu a inconstitucionalidade dessa lei, tem uma ação direta de inconstitucionalidade lá, 7403, e aí sei que essa comissão tem um papel em diálogo muito forte com o Poder Executivo e talvez sensibilizar o governo em relação à importância da educação infantil. Ninguém chegou a comentar aqui, até porque a gente não gosta muito de falar de dinheiro, a vida humana não tem valor, quer dizer, o valor é, economicamente é intangível, mas tem alguns estudos de econometria que falam que cada um dólar investido nessa fase da vida gera, né, de benefício 7 dólares, porque nessa fase o cérebro está em muito desenvolvimento, pode fazer muita conexão neural, então tudo que a gente aprende de 0 a 6 anos, lógico, ao longo da vida tudo que a gente aprende vai carregando essa bagagem, mas de 0 a 6 a gente aprende muitas habilidades que vão se potencializar outras ao longo da vida e permitir, então, um crescimento bem adequado. Então, eles falam do investimento nessa fase impactando positivamente índices de violência, enfim, e uma série de benefícios aí, sobretudo também na redução das desigualdades que poderiam, então, orientar esse gasto público, na verdade, esse investimento público na população, que é um investimento inteligente. nessa perspectiva exclusivamente econômica, repito, o valor da vida humana é intangível, mas mesmo se a gente for fazer essa análise econômica, é um investimento inteligente. Então, a gente fica triste dessa argüição de inconstitucionalidade, fica triste com esses dados. O Estado do Rio de Janeiro, como já foi falado aqui, tem menos matrícula do que a média nacional na educação em creche. O Ministério Público tem um programa que é acessível a todos, se vocês colocarem assim, panorama e educação MPRJ. Vocês já conseguem ver dados da situação educacional ainda, só da educação infantil. Eles vão apresentar dados de outros segmentos da educação básica, mas a gente vê que, a partir de 2018, a taxa líquida de matrículas cai. Estava em 35%, subiu para 37%, em 2019 e depois, em 2020, em 36% e, agora em 2021, em 32%. isso é muito grave. Essa fase da vida é determinante para o desenvolvimento humano, para que a gente tenha esse projeto de sociedade com que todo mundo sonha em ser o que quiser sonhar ser e não já sair com determinismos pelo local de moradia ou pela família em que nasceu. E essa audiência pública é muito importante porque mostra esses dados e vai permitir que vocês, na hora de votar a lei orçamentária, na hora de fazer negociação com o governo, mostrem essa realidade e cobrem, permitindo e dando condições para que os municípios, de fato, consigam cumprir lá as muitas obrigações que a Constituição nos deu. Eu comento que a gente, às vezes, tem um federalismo meio assimétrico, porque vocês é que executam tudo, mas a conta, os desimpostos todos lá ficam com a União, não eles que vão dizendo mais ou menos como vocês têm que executar e vocês é que estão mais próximos da população, eu digo vocês porque você já foi secretário, a deputada Carla já foi prefeita há muito tempo, mas é preciso, então, que o Estado tenha consciência dessa necessidade de apoiar financeiramente a expansão da educação infantil aqui do Estado e contamos aí, professora Carla, sei que isso não está exclusivamente nas suas mãos, mas que leve essa mensagem e essa importância lá para a secretária Roberta e para o governo e que a gente consiga realmente aumentar essas taxas aí e que nenhuma criança que quiser acessar a creche esteja fora da escola aguardando em casa aí uma vaga. Eram essas as poucas considerações que eu queria dizer, mais uma vez, agradecer muito a parceria dessa comissão na realização da audiência pública que serve sempre também de um instrumento de cobrança do executivo estar aqui e falar do tema é sempre uma das formas de exigibilidade também. Então é isso, muito obrigado e estamos aqui sempre à disposição para a continuidade dos debates. Obrigado, doutor Rodrigo Azambuja, grande parceiro da causa da criança e do adolescente. e nessa discussão da primeira infância foram vários pontos colocados, nossa equipe está anotando tudo e vamos cobrar, vamos cobrar do Estado. Nós estamos aqui com vários representantes municipais, o Estado tem que fazer a sua parte, mas com certeza os gestores municipais, não só o secretário, mas depende mais dos prefeitos e prefeitas, também tem que ter a sensibilidade e ter um olhar diferenciado para a primeira infância das suas cidades, para a gente poder avançar numa parceria Estado-município. O Estado precisa fazer a sua parte, mas o município também tem que abraçar essa causa. Então nós vamos anotar tudo que foi aqui colocado, todas as pendências, todos os números e vamos fazer uma colocação para o governador, para o secretário de Educação Estadual e também caminhar para os prefeitos que precisam ter um olhar diferenciado. Acabou agora a fala dos palestrantes, para o último o nosso parceiro Rodrigo Azambuja. Nós vamos abrir agora a palavra para o público em geral. Já tem duas pessoas que se inscreveram para fazer uso da palavra. o João vai levar o microfone. A primeira pode ser uma colocação ou pergunta para a mesa também. Fiquem à vontade. A Lene Almada da Secretaria de Estado de Saúde, não é isso? Representando aqui também o doutor Luizinho. Obrigado, amigo. Bom dia, deputado. Cumprimento o senhor e cumprimentando pela sua pessoa toda a mesa. A pasta da saúde foi citada algumas vezes como um eixo estruturante social. Então, acho que a gente tinha que trazer aqui alguns avanços da nossa Secretaria de Estado. Então, eu sou superintendente, sou a Lene Armada, estou representando aqui o nosso secretário, doutor Luizinho. Fiquei feliz, muito feliz com as falas aqui de todos, do doutor Rodrigo, doutora Luciana, doutora Viviane e das palestrantes, porque trazem questões que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso trabalho. E aí, quando o doutor Rodrigo traz, queria só ressaltar que eu acho que para o público isso é muito importante, a literatura nos mostra que 90% das conexões cerebrais acontecem dos 0 a 6 anos. Então, a gente está falando de uma grande janela de oportunidade, que, além de uma estrutura biológica, que a gente nasce já com isso, a gente precisa de interação, que faz parte da informação e do afeto. E, sem a gente estruturar a família, a gente não consegue estruturar essas crianças. Então, dizer que, quero já deixar a Secretaria de Estado também à disposição para a construção, já inserimos como uma meta do nosso plano estadual de saúde do próximo quadriênio, 2024, e 2027, a criação de um GT intersetorial. Então, ou vocês nos convidam ou nós vamos convidá-los para essa construção. Então, isso é muito importante. Dizer também que essa é uma ação que está prevista na ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a nossa meta até 2030, também é para assegurar esse desenvolvimento integral na primeira infância. Então, todos nós estamos falando a mesma linguagem, estamos aí com o mesmo objetivo. Enquanto secretaria, nós tivemos aí um avanço importante iniciado em 1º de agosto desse ano com a ampliação da triagem neonatal, que é o teste do pezinho. Então, o Estado do Rio de Janeiro capitaneou esse processo a nível Brasil, saindo da triagem de 7 para 54 doenças triadas. Isso a gente está falando de prevenção de retardo mental e morte. Porque, uma vez que a gente faz o diagnóstico precoce, desses recém-nascidos, essa triagem é feita do terceiro ao quinto dia de vida. Então, uma vez que a gente faça isso, a gente está prevenindo que essas crianças já tenham tratamento oportuno, diagnóstico e tratamento oportuno, evitando essas sequelas graves. Os promotores, defensores, também falaram muito sobre a questão da vacinação, assim como a doutora Carolina. A gente tem fomentado, não só com incentivos financeiros, mas também com qualificação, os 92 municípios estamos muito preocupados já, como o deputado traz, já numa série histórica dos últimos quase que 10 anos, trabalhando nesse sentido, mas trabalhando agora mais incisivamente com o microplanejamento junto aos municípios para o aumento das coberturas. Então, acho que todos nós temos que nos imbuir dessa causa, porque poliomielite e sarampo são as duas principais doenças que podem voltar. Sarampo mata e polio gera mais uma pessoa com deficiência. Então, a gente não quer, vulgarmente falando, ninguém deficiente, nem aleijado, que era o termo que a gente usava antigamente, por conta de uma não vacinação. Então, assim, é um apelo para toda a sociedade, para que estejamos imbuídos nessa causa. e estamos aí para a primeira infância também. O secretário fez uma abertura de uma nova coordenação para a pessoa com deficiência muito focada na pessoa com autismo, então, focada nessa primeira infância. Apoiamos aí o programa Bolsa Família e Crescer Saudável, que, para além da desnutrição, a gente hoje tem uma preocupação grande com a questão da obesidade infantil. Então, a gente tem aí diabetes como consequência, bullying, o Nespav, também, que é o nosso núcleo estadual trabalhando com a prevenção de violência. Então, a gente sabe que as crianças também vivem não só em ambientes violentos, mas também são as maiores vítimas de violência, assim como as mulheres. Iniciativas básicas de unidades amigas de amamentação, também fomentando o aleitamento materno, os hospitais amigos da criança e associar dessa política a política para mulheres. Continuamos perseguindo os melhores dados para a redução da mortalidade materna, que a gente sabe também que quando a gente perde uma mulher, a gente está desestruturando toda a família. E essas crianças, geralmente, elas não ficam com os pais, elas geralmente são delegadas o seu cuidado para os avós, para tios ou para a rua, de um modo geral. Então, a nossa preocupação com a vida humana hoje é a nossa maior prioridade. poderiam falar aqui de mil outras ações nossas, desde o ambulatório também, no Pavão, Pavãozinho, para a instituição, para a inserção do DIU. A gente está com um projeto também capitaneado pelo nosso secretário de inserção do DIU e de implantes subdérmicos para a prevenção, principalmente na gestação em adolescentes, mas não só restrito a essa população, mas também para toda a faixa etária até a idade fértil, em média de 45 anos. Então, essas são muitas das nossas ações, temos várias outras, mas estamos super à disposição de todos vocês para a gente continuar construindo políticas no nosso Estado que sejam sólidas e eficazes, porque eu acho que a gente também está cansado de muita falácia e pouco trabalho efetivo para a ponta. Então, é isso que a gente está procurando, entregar produtos e resultados factíveis e que garantam a qualidade da nossa população. Obrigada. Obrigado. Sabemos da acessibilidade do nosso secretário, doutor Luizinho, nessa causa. É claro que a questão da primeira infância, como de outros temas, passa pelo tripé, não é só a questão da educação, da creche, da pré-escola, mas passa pelo tripé da educação, saúde e assistência. Então, esse é o grande questão, esses três trabalharem juntos para poder melhorar a qualidade de vida das crianças da primeira infância. Eu vou encerrar aqui as inscrições, se alguém quiser se inscrever, por favor, faça agora, para a gente poder ouvir as pessoas e depois fazer as considerações finais. Então, para fazer o uso da palavra agora, Raquel Crispino, que é do Tribunal de Justiça. Raquel? Sou eu. Boa tarde, deputado. Cumprimento na sua pessoa os componentes da mesa, mas queria especialmente falar da satisfação em estar presente, poder ouvir a doutora Carolina Terra, a doutora Maria Fernanda Nunes, as nossas promotoras queridas, com quem nós trabalhamos há muito tempo, também é sempre uma satisfação ouvi-las. meu nome é Raquel Crispino, sou juíza de direito há bastante tempo no Poder Judiciário, sou titular de uma vara de família no MEIR e trabalho há muito tempo no Tribunal de Justiça, cerca de 15 anos, na área da erradicação do subregistro nas unidades interligadas nos hospitais. Por essa razão, acabei, com o tempo, sendo convidada a participar da Comissão da Infância. Todo o Tribunal de Justiça do Brasil, por ordem do Conselho Nacional e o Tribunal de Justiça tem uma coordenadoria da infância e eu componho essa coordenadoria, estou aqui presente porque o Tribunal de Justiça recebeu o convite e a desembargadora Daniela Brandão, que é a presidente da coordenadoria, pediu que eu viesse aqui. Eu queria usar a palavra rapidamente, na realidade, nem queria usar, a Aline me convocou, que é a sua auxiliar. Doutora, a senhora fala, por favor, então, eu queria só dizer que o Tribunal de Justiça vem, no Tribunal de Justiça do Rio, vem fazendo um trabalho já de longa data, desde 2015, na área da primeira infância. Em 2016, veio o Marco Legal da primeira infância e nos permitiu, no Tribunal, criar um projeto institucional que passou a fazer parte do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Rio. A gente trabalhou, inicialmente, com três grandes eixos. O eixo dos filhos das pessoas privadas de liberdade, com todo o impacto que o Marco Legal fez sobre essas crianças. O segundo eixo, crianças em vulnerabilidade extrema, crianças em situação de rua, afastamento de crianças dos seus pais muito pobres. E, a terceiro eixo, o subregistro paterno, a valorização da paternidade, que é uma das temáticas mais importantes do Marco Legal da primeira infância. Hoje, nós trabalhamos com a perspectiva maior de inclusão de outros eixos, entre eles, um assunto referido aqui pelas expositoras, que são os acidentes na primeira infância, os evitáveis, as questões da interface da saúde e da educação, e o Poder Judiciário está nesse momento. A gente quer deixar aqui à disposição dos senhores esse contato importante, porque o que nós fazemos é uma coisa que tem uma repercussão social grande, e é importante ver a LERJ fazer isso. Felicitamos, assim, o nosso companheiro de trabalho, Rodrigo Azambuja, muito querido, que está conosco nas reuniões do tribunal, que teve essa ideia ótima de sugerir aos senhores essa reunião. E dizer que o Pacto Legal da primeira infância é um pacto muito importante para o Brasil. O CNJ propôs, houve uma adesão de muitas instituições públicas, órgãos governamentais, e seria muito interessante, realmente, que a LERJ aderisse a esse pacto para que nós pudéssemos perceber os pontos em comum do nosso trabalho. todos estamos trabalhando, é intersetorial, e é importante que a gente entenda os pontos comuns, as ligações entre os nossos trabalhos, adorei, as pesquisas, os dados, tirei foto de tudo, para que a gente possa saber a quem recorrer, saber fazer articulação, porque a gente sempre costuma dizer, o marco legal da primeira infância, se ele pudesse ser sintetizado em uma única palavra, a palavra seria intersetorialidade. Só que intersetorialidade é um assunto muito difícil para nós no Brasil, porque nós somos muito coloniais, nós somos muito hierarquizados, nós temos uma comunicação muito violenta entre nós e institucionalmente. Então, essas comunicações interinstitucionais, elas acabam sendo prejudicadas pela nossa história, que é muito recente ainda, de colonização e de subjugação de uns aos outros. Então, é importante uma horizontalidade maior e eu queria justamente, em nome do Poder Judiciário, nos deixar aqui o contato e a disponibilidade desse diálogo com a nossa experiência, da nossa perspectiva. Muito obrigada pela atenção. Obrigado pelas palavras. Muitas coisas que nós ouvimos nos preocuparam muito, mas uma palavra da doutora Luciana nos deixou felizes. não sei se foi a doutora Luciana ou a doutora Viviane, que as leis que a LERJ aprovou são boas, agora temos que colocar para funcionar. As leis já existem. Então, a nossa tarefa agora é cobrar tanto a sociedade civil como aqui nós, deputados. Queria agora, o próximo inscrito é o Tales. Bom dia a todos. Sou eu aqui. Eu sou Tales Lima, lá de Nova Iguaçu, e eu faço parte, juntamente com meus companheiros, do Movimento Iguaçuano da Juventude. E muito foi falado aqui acerca de um milhão e meio de crianças. Sou vizinho da minha conterrânea, de Mesquita, e temos mais de 850 mil crianças inscritas na creche, fora aquelas que estão na fila de espera, ou seja, o tempo já não cabe mais, porque já estamos em setembro, praticamente. E o meu colocamento é o seguinte. Claro, nós já temos aí países, fora o Brasil, que lutam pela taxa de natalidade, que é a nossa maior preocupação. Todos os dias existem milhares e centenas de bebês nascendo, e isso muito se preocupa. E por que não ter políticas públicas voltadas para essa taxa de natalidade? Mas de que forma? Nós poderíamos criar, dentro da comissão, fiscalizações, onde até mesmo para a mãe conseguir o benefício do Bolsa Família hoje, para poder ter, no máximo, dois filhos. Porque hoje eles usam de subterfúgios de quanto mais filhos eu tiver, maior será minha renda dentro do Bolsa Família, trazendo um certo tipo de comodismo. Então, nós poderíamos avançar em políticas públicas, tirando esse nicho de que, ah, quanto mais filhos eu tiver, é melhor. Na minha área, por exemplo, que é Nova Iguaçu, e quanto mais profundo de Nova Iguaçu nós andamos, o discurso é sempre o mesmo. Quanto mais filhos eu tiver, maior será o meu Bolsa Família. Então, a partir do momento que nós tivermos políticas públicas, de fato, voltado para a taxa de natalidade, onde uma mãe, ela só pode ter até dois filhos, e quando ela for ter o terceiro e, dali, já sair ligada, sem ter obrigatoriedade de ter um médico para poder prescrever, para aquela mãe ligar, já saísse de lá de fato ligada, para que isso não acontecesse mais. Não sei se na casa já aconteceu esse tipo de discussão, não sei se na casa já tem esse tipo de política pública, mas isso muito me preocupa na Baixada, principalmente em Mesquita. Eu também tenho um trabalho voltado em Mesquita e eu vejo muito isso. Mãe com cinco, seis, sete filhos que se encaixam dentro do programa e acabam ficando em casa, tendo uma renda enorme, passando no garimpo, e, quando passa naquele garimpo do governo federal, ficam surpresas, ficam pasmas, porque foram cortadas. Então, a minha colocação é para que tenhamos políticas públicas voltadas para essa taxa de natalidade, por mais que tenha contraceptivos, anticoncepcionais de forma gratuita pelo governo, infelizmente, a gente ainda tem esse déficit que é, de fato, as políticas públicas voltadas para essa galera, voltado para dentro das periferias da Baixada Fluminense acerca da taxa de natalidade. Está bom? Essa é a minha colocação. Fica aqui, meu. Muito obrigado. Qual o seu nome mesmo? Tales Lima. Tales, não é? Isso. É um tema bem polêmico, não é, Tales? A gente falar, tem que ter uma audiência pública sobre esse assunto, mas sabendo que existe política pública sobre a questão, faz o planejamento familiar, a Secretaria de Saúde municipais fazem o planejamento familiar. agora, tudo tem que ser melhorado, existe a lei, existe a política pública e os municípios agora têm que aplicar, só que é um tema bem polêmico e a gente vai aprofundar nisso. Dois segundos, Tales. Essa proposta é absolutamente contrária à Constituição, o planejamento familiar é livre, então a gente nunca vai conseguir controlar a natalidade, obrigando laqueadoras de trompas ou esse tipo de coisa. Também tem outro dado da PNAD contínua, do IBGE, se você colocar na internet você vai ver, que a redução da taxa de natalidade é maior nas pessoas que recebem Bolsa Família. O que isso, na verdade, revela? Que se a gente dá mais acesso aos direitos, conversar mais com a população, dar mais informações a elas, elas vão tender a fazer essa escolha consciente de não ter mais filhos por conta de todas as dificuldades que a maternidade e a paternidade importam. Mas, assim, obrigar flagrantemente contrário à Constituição essas políticas... É, mas as reduções de natalidade são a partir de políticas de planejamento familiar, como ela falou, de oferecer Dilma, mas nessa perspectiva de oferecer. E essa base que você sugeriu, você partiu de uma afirmação de que as pessoas têm mais filhos porque acabam recebendo valores mais altos no Bolsa Família. Os dados da PNAD contínua do IBGE mostram exatamente o contrário do que você disse. A taxa de natalidade vem caindo no país e ela cai mais nas famílias que estão aí recebendo o Bolsa Família, indicando que não há uma relação de receber Bolsa Família e ter mais filhos. Pelo contrário, a relação é de estar no Bolsa Família e ter menos filhos. Obrigado. Desculpa, deputado Munir, pedir a palavra. Obrigado, amigo. É o que eu falei, já existe nas secretarias de saúde municipais o planejamento familiar. A mulher tem que querer fazer esse planejamento familiar. Agora, existe também uma questão que as secretarias de saúde têm que ficar atentas, porque quando a mulher quer fazer a questão da licatura e é moroso, aí, às vezes, esse, que eu acho que é um problema que tem que ser resolvido. Mas já existe para o planejamento familiar. E eu também não acredito, como o meu amigo colocou, que uma mulher queira ter um filho por quase de 50 reais a mais no Bolsa Família. eu também não acredito nessa questão, mas ouvi uma opinião do Tales sobre essa questão. Eu queria passar a palavra agora para a Carla Machado, que vai ter que se retirar, para fazer as suas despedidas. Só para agradecer a todos vocês que aqui estão, agradecer, Munir, essa oportunidade, porque a gente aprende muito, a gente vê que muito, muito a gente tem a avançar. Eu acho que até em termos de legislação a gente tem muitas, nós precisamos realmente é que elas sejam cumpridas, porque a gente tem ali uma Constituição que, se fosse cumprida a risca, a gente teria aí uma sociedade muito melhor, muito mais igualitária. nós teríamos aí também as pessoas mais felizes. A gente sabe que a educação é um elemento transformador da sociedade. E eu acho que, infelizmente, as prioridades nem sempre para a educação, para o... Elas são os norteadores das políticas públicas. Dentro da creche, já foi falado aí o quanto é importante esse atendimento de zero a seis anos, mas, para se atender uma criança, um bebê, precisa de uma creche maior, precisa de berçário, equipe multidisciplinar, os gastos aumentam e, de repente, a quantidade de crianças é menor do que em outras modalidades de ensino. E, talvez, alguns governantes, eles não têm essa visão, essa sensibilidade para a necessidade desse atendimento desde os primeiros anos. e a gente sabe o quanto isso é importante para... como alicerce para um futuro melhor. Então, parabenizar a você, ao senhor defensor, que está sempre aqui conosco, doutor Rodrigo Azamruja, e agradecendo ao senhor pela sugestão, pela participação efetiva aqui nessa comissão, a gente agradece a todos os demais. E peço perdão, mas eu estou com uma outra comissão agora por iniciar, e a gente tem que comer alguma coisa rapidinho, porque nós vamos até mais tarde, não é, deputado Tônico, a audiência sai de uma entre outra, mas podem contar com a gente, o cabinete é 1306, sempre à disposição dos senhores, e vamos cumprindo, vamos sonhando, e vamos cobrando, e vamos trabalhando, e aprendendo com vocês, especialistas da área, pessoas que também têm essa responsabilidade e esse compromisso com todos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Carla Machado. Tem a Érica Rodrigues, você quer falar, Érica, ou só é a pergunta? A pergunta é a falar. Então, fale, faz a pergunta. Ô, João, microfone para a Érica. É a última escrita, já estamos finalizando, gente, só mais um pouquinho. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, obrigada mais uma vez por promover esses eventos tão importantes para o debate que nós precisamos ter frequentemente em relação aos direitos de nossas crianças e adolescentes. primeira coisa, deputado, que eu quero trazer para o senhor é uma indignação e aí já pedi, o aceito do meu coração é que você seja impactado pela minha indignação e contagiado por ela e assim também nos ajude enquanto conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente com a realização da nossa conferência estadual da criança e do adolescente porque a maioria dos municípios se desdobraram para fazer as suas conferências municipais garantindo a participação ao direito à voz das nossas crianças as nossas propostas foram elaboradas e construídas com a participação de crianças e adolescentes e até agora o Estado não se posicionou em relação à data da conferência estadual perdendo assim não só o recurso mas todo o empenho e o gasto que nós tivemos para fazer as nossas conferências. Eu não sei de que forma essa comissão poderia estar nos ajudando para que essa conferência estadual acontecesse porque só falta o Rio. Oi, Érica antes de você continuar falando eu também fiquei muito preocupado com essa situação foi até tema no plenário aqui da Lege liguei para a secretária Rosângela Gomes que é uma parceira nossa uma grande secretária e ela me prometeu que a conferência sairia e agora ontem eu recebi dela um documento definindo a data da conferência que ficou por dia 29 e 30 de setembro e 1º de outubro então já saiu até o convite já depois eu vou te passar o convite para que você até fale nas demais cidades que você conhece mas eu imagino que eles vão estar avisando para todos os conselhos de direito da criança e adolescente nós definimos eu cobrei dela muito ela falei da preocupação ela também estava preocupada e a equipe definiu que vai ser no dia 29 e 30 foi a data que ela me passou 29 e 30 de setembro e 1º de outubro então apesar de toda a preocupação e realmente seria uma indignação muito grande o único estado do Brasil não fazer a conferência estadual ser o Rio de Janeiro mas graças a Deus conseguimos reverter essa situação e a conferência do estado vai sair dia 1º dia 29 e 30 1º de outubro e nós vamos poder ter representantes em Brasília em novembro tomara boa notícia pelo menos uma boa notícia em parte agora é lutar para garantir a presença dos nossos adolescentes nesse tempo abre a segunda coisa é fazer uma menção a palavra da doutora Luciana e doutora Viviane sempre muito bom ouvi-las em relação aos nossos planos municipais da primeira infância e aí não tem como a gente falar na elaboração do plano municipal sem falar da importância do fortalecimento dos conselhos municipais de direito que garantem a descentralização da política e a participação popular então quando a gente também não tem um fortalecimento desses conselhos fica difícil a gente construir essas etapas para a elaboração dos planos municipais da primeira infância eu tenho uma experiência hoje atípica porque estou superintendente da política pública para crianças e adolescentes no município de Cabo Frio onde é o único município do estado do Rio que tem uma secretaria municipal dos direitos da criança e do adolescente então a secretaria está debruçada comprometida não só com o conselho municipal com os conselhos tutelares com a elaboração do plano municipal da primeira infância da infância e da adolescência ampliando sempre essa relação com a intersetorialidade mas é um movimento atípico não são todos os municípios que tem uma secretaria o que deveria deixo aqui até o meu apelo para que nós possamos estender esse modelo para os demais municípios para que tenhamos uma secretaria para cuidar de fato daquilo que a legislação já prioriza de forma absoluta que é o direito das nossas crianças e adolescentes e aí a minha pergunta para o senhor deputado é de que forma também esta comissão poderia estar ajudando no fortalecimento dos conselhos municipais de direito da criança e do adolescente para que houvesse uma celeridade na elaboração desses planos municipais e assim nós pudéssemos garantir que essa política fosse de fato estabelecida e é isso obrigado nada nós trabalhamos diretamente com a secretaria estadual da assistência a secretaria de direitos humanos entre outras e recebendo sugestões é isso que a gente precisa receber sugestões nós temos uma equipe técnica tanto na comissão como no meu gabinete e estamos aqui abertos ao diálogo para a gente ver as sugestões que vocês têm que a gente possa estar aplicando no estado e convencendo os municípios a seguirem nossa sugestão nossa orientação para que aconteça eu sou da minha opinião com você compartilho da sua opinião que temos que fortalecer cada vez mais os conselhos de direitos então é isso que é o nosso grande desejo então eu estou aberto aqui ao diálogo não só com o presidente da comissão também como deputado nosso gabinete está aberto a todos temos reunido com os secretários tenho visitado algumas cidades porque eu sou muito ligado como eu falei a assistência social por ter sido secretário por mais de 15 anos de assistência social da cidade de Valterdon então estamos abertos aqui como também eu tenho certeza que o doutor Rodrigo Casabuja também está aberto e estamos recebendo sugestões como essa audiência pública que foi uma sugestão dele deputado posso desculpa aqui posso falar aqui aqui claro tudo bom bom primeiro queria dizer que eu gosto muito da sua cidade Volta Redonda eu fiquei lá sete anos e tenho muito carinho pela sua cidade em relação a essa questão do fortalecimento dos conselhos municipais eu acho que o estado e a própria assembleia pode ajudar uma das coisas uma das ações que me vem à cabeça seria fazer uma conferência com os conselheiros municipais direitos da criança e do adolescente com especialistas sobre o tema porque eu acho que chamar os conselheiros capacitá-los sensibilizá-los sobre o tema e sensibilizar especialmente sobre a importância de fazer os planos municipais então eu acho que a assembleia ela pode fazer capitanear esses como se ela ela fosse um um imã desses conselhos municipais chamando todos os conselheiros até para valorizar as funções deles porque eu sei que não é fácil e fazer essa troca trazer o conhecimento trazer a sensibilização sobre a importância eu costumo dizer até para os conselheiros quando eu me reúno com eles conselheiros municipais direitos da criança e do adolescente que eles têm uma importância fundamental para a proteção de direitos da criança e do adolescente no Brasil a constituição deu esse poder para eles mas acaba sendo subestimado e eu falo para eles quantas vezes a gente tem dinheiro parado no fundo e eles não conseguem deliberar políticas públicas sobre os dinheiros então eu acho que essa junção dos conselhos dos municipais para debater temas trazer especialistas sobre a matéria fazer fóruns conferências eu acho que pode auxiliar muito nesse processo então fica definido aqui talvez até uma audiência pública mesmo convidando todos os conselheiros tutelares todos os conselheiros de direito e da criança e do adolescente para uma ampla reunião até mesmo aqui no no salão da do plenário da lege que cabe mais de 400 pessoas para a gente fazer essa ou um fórum eu acho que até um fórum seria mais apropriado para a gente poder estar discutindo sobre o fundo da da criança e do adolescente sobre o próprio conselho então fica aqui já aceita vamos programar para isso nossa equipe já vai começar a trabalhar tem aqui a Denise Alves que já foi presidente de vários por vários anos do conselho da criança e do adolescente que vai nos ajudar muito nessa pauta então deputado só desculpa eu estou aproveitando o microfone mas eu falo em um minuto o senhor falou no início do serviço de acolhimento familiar família acolhedora família acolhedora esse também é um grande desafio da gente aumentar a oferta de serviço de acolhimento familiar no estado do Rio de Janeiro eu sei que Cabo Frio tem eu sei que Volta Redonda tem mas a gente precisa ampliar então essa também fica um pedido é um pedido para a gente levar essa pauta também com certeza eu queria agora passar a palavra para o meu parceiro deputado Ottoni de Paula Pai para fazer suas considerações finais e vai falar também de uma denúncia que ele recebeu da cidade de Nova Fibur meu presidente mais uma vez boa tarde a todos e a todas eu encaminhei ontem uma denúncia aqui a comissão de assuntos da criança e do adolescente idoso uma denúncia que recebemos da parte da vereadora Priscila Teixeira Pita Muniz já um instrumento que foi dado entrada na promotoria de justiça da infância e juventude da cidade de Nova Fiburgo o que se trata desta representação da vereadora Priscila Teixeira daquela cidade uma escola a terceira a escola maternal municipal Leda Tavares Moreira foi alvo de práticas de bullying perpetrada por funcionários da instituição a denúncia aponta que no dia 3 de julho de 2023 2023 a diretora da escola e isso já é um instrumento que foi dado entrada na justiça da infância e juventude que já está com o caso na mão a denúncia aponta que no dia 3 de julho de 2023 a diretora da escola senhora Aline Teixeira Sargento teria organizado em um grupo de aplicativo de mensagem pelo whatsapp chamado CCMEI Leda Tavares um bolão para adivinhar quantas arrobas uma criança possuía está aqui a foto da criança uma criança gordinha não mostra a face se referindo ao peso da criança com um prêmio para participante que se aproximasse do valor na denúncia está aqui printado a conversa de quem organizou esse concurso boa noite meninas vou passar o meu pix aqui no grupo para ficar mais fácil quem deve já sabe o que se trata deu aqui um sorrisozinho e quem não deve pode fazer também estou aceitando o pix participaram deste lamentável episódio as educadoras que integram o corpo docente da referida instituição de ensino a saber Ana Clara Borges Emerick Evelyn Patrícia Batista e O. Compagnuc Jaqueline Marques Pinto de Lima Lívia Maria Guiar Beboi e Mislene Lúcia Celestino e Lúcia dos Santos Não vou ler mais que a indignação é muito grande colocaram uma balança na escola e levaram a criança quase que a força para pesar e claro e claro é possível que sob algum subterfúgio alguma mentira fez aquela criança subir na balança as denúncias foram das professoras Cláudia da Silva Valéria Lima Letícia Chegou Alberto bem como a genitora da criança Patrícia Modesto Cipriano que relataram o incidente a vereadora e ela fez esse instrumento a promotora a promotoria de justiça da infância e juventude de Nova Friburgo chegou em nossas mãos nós estamos entregando a a nossa comissão que eu não tenho dúvida que vai se debruçar no assunto e eu fiz questão de trazer e ler aqui presidente porque isso causa indignação no momento em que a sociedade civil luta contra a discriminação contra o bullying ainda se vê numa escola pública esse tipo de atitude e lamentavelmente é possível e é passivo de se pensar que isso acontece também em outras escolas a discriminação o bullying sendo alvo de chacota de brincadeira uma criança não é é que tem aqui os seus três anos de idade apenas e sofrendo esse tipo de vilipêndio né e está aí a denúncia e claro que o estatuto da criança e do adolescente já prevê punições a esse tipo de delito e está entregue seu presidente eu não tenho dúvida que vossa excelência bem como os novos colegas dessa comissão vamos debruçar no assunto eu tenho uma sugestão falei há pouco com a vereadora e nós solicitarmos é uma audiência lá em Friburgo ou mesmo uma visita porque isso não está só na cidade de Nova Friburgo já saiu na imprensa não é aqui do Rio de Janeiro agora lá em Nova Friburgo está causando não é uma polêmica e aí até é ameaça de linchamento a essas pessoas que promoveram um concurso para saber quantos arrobas aquela criança possui tenho dito seu presidente muito obrigado obrigado deputado doutor de Paula com certeza essa comissão vai tomar as providências cabíveis num caso tão 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 de dignidade realmente que foi feito com essa criança de três anos gente eu queria mais uma vez agradecer agradecer a presença de todas e todos aqui dessa audiência pública foi de grande valia como eu falei é nós vamos dar prosseguimento agora internamente tudo que foi citado falado os números aqui colocados sugestões para levar as autoridades competentes e nós vamos continuar cobrando que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das crianças na primeira infância então eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui autoridades e sociedade civil e nada mais havendo a tratar eu declaro por ser errada mais essa audiência pública muito obrigado valeu mesmo a presença de todos um beijo no coração Aplausos